Até os meus 11 anos, o meu cabelo era preto, natural, e começou a nascer alguns fios grisalhos. Como eu era muito nova, eu resolvi pintar o cabelo. Por quase 20 anos eu enchi o cabelo de tinta, e com isso ele danificou muito, ele ficou muito quebradiço. Comecei a ficar com vergonha do meu cabelo. Eu deixava ele todo preso sempre, até que um belo dia uma amiga minha veio numa festa da faculdade e falou Amiga, pelo amor de Deus, liberta esse cabelo! E eu pensei, por que não começar a amar o meu cabelo do jeito que ele é, né? Agora faz quase 3 anos que eu não pinto. Me sinto mais bonita, me sinto mais feliz. É meu, né? É só pra mim, é uma coisa única. E eu me sinto maravilhosa. Revolucionamos a nossa linha pra deixar a sua natureza ainda mais poderosa.